A primeira noite de festança promovida pela Casa do Povo reuniu grande parte dos 42 deputados estaduais. Em nome de todos, a presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, a deputada Iracema Vale, deu boas-vindas ao público e destacou o planejamento realizado para a festa. Foi feito com muito carinho, com muito esmero, a gente que adora São João, o povo do Maranhão adora as festas juninas e nós queríamos proporcionar para os nossos servidores, mas também para as famílias maranhenses, um pouco de alegria, um pouco da cultura do Maranhão. Os parlamentares destacaram a organização do Arraial e o trabalho da presidente Iracema Vale. Parabéns a nossa presidente Iracema Vale, a presidente do GEDEMA, a Carol, que se empenharam muito para fazer esse lindo momento acontecer. Parabéns a presidente Iracema Vale por estar realizando essa grande festa aqui hoje na Assembleia. Serão quatro dias de muita folia, então quem não puder vir hoje, mas pode vir sexta, sábado, e que aqui a folia é até domingo. Nossa cultura que hoje é mostrada para o Brasil inteiro e para o mundo, porque assim o poder legislativo, o poder executivo, o governador Carlos Brandão, entendeu de levar essa cultura para todo o país. Para os deputados, o Arraial da Assembleia prioriza quem faz a cultura acontecer. Acredito que a Assembleia está dando uma contribuição importante para a cultura, mas acima de tudo, para que esse São João seja o maior São João da história do Maranhão. A casa do povo abre as suas portas e a gente celebre junto esse patrimônio, que é um patrimônio nosso, do Maranhão, do Nordeste. São João muito forte aqui no Maranhão e a Assembleia faz um Arraial para as famílias maranhenses. Parabenizar a nossa presidente Iracema por trazer a cultura maranhense aqui para a Assembleia. Parabenizar pela condução, com tanto carinho que cuida da nossa casa. O presidente Iracema está de parabéns por proporcionar a todos os maranhenses que entendem o melhor da nossa cultura popular. Este ano, pela primeira vez, o Arraial da Assembleia conta com este espaço aqui destinado para beneficiários do programa Mais Renda, que é uma iniciativa do governo do estado que oferece equipamentos para pessoas de baixa renda trabalharem com alimentos. O Mais Renda no Arraial é uma demonstração da parceria firmada entre o Legislativo e o Executivo. Um dos objetivos do São João é justamente também gerar emprego, gerar renda, fazer a economia girar. E também São João não é só diversão, para muita gente é trabalho. E a gente quer demonstrar para o Maranhão que nós estamos também preocupados com isso. Diversos secretários estaduais estiveram presente, reforçando a parceria com a Casa Legislativa. Muito importante essa colaboração dos poderes, principalmente nesse momento, com fraternização, que é o São João do Maranhão. E meus parabéns para a nossa presidente Iracema. O Arraial desse ano está muito bonito. Então, parabéns, presidente, parabéns, governador, parabéns a todos os deputados, parabéns ao corpo administrativo da Assembleia Legislativa. O presidente Iracema fazendo uma linda festa com todos os deputados da Assembleia. Então, só parabenizar os deputados, parabenizar o presidente, com uma linda festa. Viva o São João! Dá de parabéns ao GD, ao Macarol, a todos os deputados, todas as deputadas, e a nossa presidente. E venha para cá, para o Arraial! Os secretários de Cultura e Turismo ressaltaram o potencial do Arraial da Assembleia. Os alunos do 20º ano A e B, ao som das músicas, Maranhão, meu tesouro, meu torrão, de um perto do povo maranhense, estrela no chuteiro. A festa na Casa do Povo segue até domingo, e quem diariamente defende os interesses da população faz questão de comemorar essa festa com os maranhenses. Estamos vindo aqui fortalecer, apoiar, mas acima de tudo, registrar a nossa alegria, a nossa satisfação em estar participando deste momento. Parabéns à presidenta Iracema, de parabéns ao público presente e às brincadeiras culturais do Maranhão. Muito animado, está muito bonito. E todos vocês convidados podem ver que tem aqui uma ótima programação. Parabéns, eu espero que todos os servidores e todo o povo possa vir curtir essa linda festa.